A gente vai falar sobre a última camada que é o anorak, ele tem a função de proteger o nosso corpo da sensação externa O importante do anorak é você verificar se ele é um anorak mesmo ou só um corta-vento Você pode verificar isso através do zíper ou ele pode ter uma membrana cobrindo o zíper ou ele é termoselado como esse daqui Ou você pode olhar na parte interna da jaqueta e verificar se as costuras são seladas Um outro ponto importante é se for um anorak para atividade física é legal que ele tenha aberturas como esse aqui tem embaixo da axila Para você regular a temperatura do seu corpo, você pode abrir ou fechar para ventilar um pouco mais Alguns anoraks eles tem a opção de você fazer isso pelos bolsos frontais também Também é legal ter ajustes nos punhos, ajustes no gorro para que ele não fique caindo na sua frente E que ele fique um pouco folgado para que você consiga colocar as outras camadas por dentro com mais conforto